Fala, paixão do YouTube, beleza? Nenhum viz na área para mais um vídeo. Bom, galera, essa vez no meu canal, um vídeo completamente diferente. Bom, gente, hoje eu tô aqui. Como sempre eu faço, gente, o unboxing de cada aparelho que eu compro, sim. Hoje, finalmente, eu alcancei um dos meus objetivos, que foi comprar o meu querido Pocophone F1. Cara, muito bom. Eu sempre quis comprar um aparelho assim. E hoje, gente, eu vou fazer um unboxing com vocês, tá? Esse aparelho, cara, é muito bom, cara. Olha só isso. Vou estar fazendo um unboxing aqui pra vocês, olha só. Excelente esse aparelho. Na minha opinião, é um dos melhores. Vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente. Isso é um estereo, não vou revelar pra vocês. Mas é isso, pessoal. Vamos lá fazer esse unboxing. Bom, vamos lá. Primeiramente, é claro que eu tinha feito... Eu tinha aberto ele antes pra ver se tinha chegado diferente. Porque eu tinha aberto ele no Mercado Livre. Porque vai que dá algum problema, né? E... Sei lá, mano. Vai que vem alguma merda aí. Então, vamos abrir ele aqui. Olha só que beleza. Aqui vem a caixinha. A primeira caixinha que vem o quê? A capinha. Aí, dentro dessa caixinha, vem esse manual aqui, ó. Que legal. E aqui dentro vem o celular. Olha que legal. Bem legal. Eu tinha até colocado adesivinha aqui atrás agora. Então, vamos ligar ele aqui pra ver se tá funcionando tudo certinho, olha. Ligar aí perto da câmera. Para ele dar duas vibradinhas quando ele liga. Lembrando que eu não fiz customização nenhuma. Eu tô usando a MIUI dele original, tá? A MIUI 12, eu acho. A MIUI 12 dele. E, cara, ele é excelente pra jogos. A gente vai tá vendo daqui a pouquinho ele rodando alguns jogos. Olha só. Ele tá ligando ainda? Não, ele já ligou. Uau! É bem rápido o boot dele. Eu só vou desbloquear ele aqui rapidão. Pra gente começar a ver ele em jogos, tá? Bom, tô com ele aqui em mãos, como vocês podem ver. Ele tá aqui rodando, como eu tinha dito, a MIUI, né? Eu tinha feito algumas customizações em questão de temas nele. Porque ele tem o próprio customizador de temas. E, cara, ele é muito bom. A MIUI, ela é muito boa porque ela tem muita customização no sistema. Como eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Ela tem bastante opções aqui na configurações, como vocês podem ver. E uma coisa que eu achei até estranho. Quando eu fui tentar desbloquear a opção do desenvolvedor, eu desci até lá embaixo. Normalmente, os androides sempre são lá embaixo, cara. E aqui é diferente. É aqui em cima. Você clica aqui. Eu utilizei 30 GB de armazenamento porque eu tava fazendo alguns testes e alguns jogos, né? Então, agora a gente vai tá rodando o Wild Rift aqui pra vocês. Mano, o Wild Rift, ele roda muito bem. Como vocês vão ver agora. E eu vou deixar uma meta de like porque eu tô querendo instalar o Windows 11 nele. Sim, ele roda o Windows 11. Essa maravilha que roda o Windows 11. É algo incrível e surpreendente o jeito que ele roda o Windows 11, né? Então, vamos deixar aqui. Porém, eu não vou fazer nenhum tipo de customização por enquanto, né? Eu tô querendo trazer vários outros vídeos ainda. Então, vai demorar um pouquinho. Bom, estamos aqui. Vamos clicar aqui em jogar. E agora a gente vai escolher aqui uma partida. Eu vou escolher uma... Treinamento só pra mostrar pra vocês como é que ele tá em game, ó. Você tá escolhendo o meu campeão que eu tô jogando mais aqui. Que é o Yasuo. Cadê o Yasuo? Eu vou aumentar um pouco mais o volume dele. Não sei se dá pra pegar na câmera. Mas o volume dele, cara, do áudio, eu achei legal, tá? Eu achei legal o volume do áudio dele. Ele roda a 60 fps, na configuração de 60 fps do Wild Rift, tá? Como vocês podem ver, mano, ele roda muito bem. Olha só a leveza. Eu lembro de jogar nos 30 fps. E quando a gente resolve jogar nos 60, cara, é outra experiência, cara. É uma outra experiência. E se você ficar um pouco parado, o Yasuo... O Yasuo, ele começa a fazer o coisinha dele. Não sei se vai dar pra fazer aqui agora. Vai ser uma partida que... Olha lá, olha lá, olha lá. Ele começa a tocar, vai fazer aquela dancinha do LoL de PC. Isso é bem interessante, bem legal. E, cara, ele roda a 60 fps sem falhas, olha. Eu vou tentar combar esse bot aqui. Vou morrer pro bot não, porque eu não sou besta. Eu vou morrer pra caramba. Esse bot tá muito forte, velho. Que que é isso? Aí, vai morrer pro bot. Aí, consegui. Caraca, os bot aqui no Ardivift é um monstro, velho. Pô. Por isso que a galera fala que os bot eram fortes pra caramba. Leve uns, cara, o bicho é quebrado, velho. E é isso, pessoal. Ele roda muito bem, o Ardivift. Então, vamos partir pra outro game, cara. Vocês podem ver 60 fps, sem lag. Eu não sei se na câmera vai dar pra pegar os 60 fps. Mas aqui no olho, cara, tá muito bom. Outra coisa também que é legal é o brilho dele, cara. O brilho dele é excelente. E uma coisa também que ele tem, ele tem um resfriamento a líquido, tá? Além de que o meu, eu tô sentindo que ele tá esquentando bastante. Eu não sei se o meu tá com problema. Mas, de qualquer forma, ele... O que importa é que ele roda. A bateria dele também dura bastante. O carregador, cara, o carregador dele é muito bom. Tá aqui o carregador. Eu se senti de tirar fora o carregador, ó. Ele tá todo bolado aqui, ó. Tô duro aqui. Mas dá pra ver, ó. Tô com a mão na frente ali. E, ó. A fontezinha, como vocês podem ver. Carregador. Então, agora, a gente vai estar jogando o tão esperado. Na verdade, um dos melhores jogos, na minha opinião. Que é o Kingdom Hearts 2, velho. Sim, ele consegue rodar sem lag nenhum no Aether X2. Na verdade, tem alguns lags, se você aplicar patch. Aqueles patch de HDfication, HDfication, essas coisinhas. Ele pode dar um pequeno lag, mas sem patch, sem hack nenhum. Ele roda de boa, tá? Hack e patch, que eu digo, são pra melhorar a qualidade do jogo, tá? E até a perspectiva, né? Porque ele roda numa perspectiva um pouco diferente, né? Como vocês podem ver, eu tô rodando aquele A60 FPS. Eu tô rodando o mod do Vanitas, porque eu tava jogando um pouquinho. E, caras, uma outra coisa também que eu achei legal nele, cara. Muito legal, ó. Eu tô com forma aqui. Deixa eu só vir pra cá. Pegar alguns Heartless aqui pra meter porrada. É bem legal, ó. E ele roda basicamente suave, mano. Tá rodando bem melhor que vários PCs aí, velho. A gente tem que ser sincero que ele tá rodando bem melhor que vários PCs. Uma coisa que eu acho bem estranho, é jogar o PS2 lutante, velho. Eu acho muito estranho. Eu não consegui me acostumar ainda. Por isso que eu tô jogando diretamente pelo meu controle, tá? Direto. É que ele tá ali e também ele tem um suporte específico pra controles, cara. Aqueles controles de PS4, tá ligado? Ele tem um suporte pro touchpad. Isso que eu acho muito interessante, só que nesse vídeo não vai dar pra mostrar. Então, galera, foi esse vídeo. Foi esse o vídeo. Deixa eu só quitar aqui do game. E eu acho que não tem mais nada pra mostrar, né? Vamos quitar aqui do game. Eu acho que não tem mais nada pra mostrar. Além dessa, toda essa customização de tudo isso. Eu peguei um modelo de 64GB, tá? Tem um modelo de cento e poucos gigas. E é isso, pessoal. É muito bom esse aparelho. Recomendo vocês terem ele, tá? Inclusive, ele tem bastante custom rom disponível pra ele. E... Ah, um outro detalhe que eu esqueci de falar, mas tá dando pra ver pela câmera. Cara, a tela dele é muito boa. Eu escolhi uma DPI menor do que eu usava pra ter aproveitamento melhor ainda dessa tela. E, mano... Essa tela é excelente, cara. Essa tela é muito bonita. Eu tô usando o brilho dela no máximo. E, manos, é isso. Ele tem tudo isso. E... Mas é um celular muito bom. Ah, uma outra coisa também. Eu vou... Tá tirando uma foto aqui dele. Tá tirando a foto da caixa dele. E vou tá colocando na edição do vídeo. A câmera, cara, dele é muito boa. Isso também achei muito legal. E uma outra coisa também. Vou falar umas outras coisas. Eu pensava que ele ia ser um aparelho até que menor. Eu falei, mano... Vai ser um aparelho bem menor. Vai ser um aparelho mil vezes menor. Mas não. Ele é um aparelho grande. Na minha opinião. Ele é um pouco maior que o meu Moto G6 Ali. Mas, tipo... Ele me surpreendeu em tudo. Eu tô louco pra ver quando eu lançar a versão mais estável do Windows 11 pra ele. Pra gente poder rodar nele, tá? Mas... Foi esse o vídeo, galera. Se vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like. Aparelho excelente. Recomendo pra compra. E... Se caso você quiser adquirir um aí. Procura no Mercado Livre ou procura em algum outro lugar, tá? Que você vai encontrar esse produto. É... Não sei se você vai encontrar com um preço tão bom. Porque eu tinha pagado 600 nesse aqui. 600... É... 900. Nesse aqui. Então, vale bastante a pena. Então, esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like. De vocês. Compartilha o vídeo pra mais te ver. Se vocês não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal. Nós estamos juntos. Falou, falou e... Falou!